Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Tenente Coronel Jean Carlos Cabelho, assunto segurança da Expo Vale para quem participa do evento, mas também a segurança na cidade. Como será durante essa semana que é importantíssimo, é um fato maior aqui do município? Olá Inácio, olá nosso querido grupo Interativa, os telespectadores, os ouvintes, visualizadores aí da nossa querida cidade Água Boa e região. Nós da Polícia Militar nesse período, Inácio, nós trabalhamos de forma muito intensa, trabalhamos com nossa capacidade operacional bastante aumentada. De forma que trabalhamos em duas frentes, né? Policiamento na cidade, é um policiamento que será reforçado, trabalharemos com muito afinco, a fim de garantir a ordem pública em toda a nossa cidade. E trabalharemos também com um grupo específico, né? De policiais militares, juntamente com as outras forças de segurança e com a segurança privada dentro da Expo Vale. Então, trabalharemos nessas duas frentes, né? Cuidando a nossa cidade e também da grande festa Expo Vale. Coronel Jean Carlos, normalmente em grandes eventos as pessoas cometem excessos. Quem beber não pode dirigir? É o princípio? É o princípio, né? É a lei e isso será cumprido. De forma que entendemos que já são todo esse período de pandemia, praticamente dois anos, três anos, sem a nossa Expo Vale. A Expo Vale retorna e as fiscalizações também acontecerão de forma intensa, né? De forma que existem diversos mecanismos para aquelas pessoas que querem ingerir bebida alcoólica. Pode estar chamando um táxi, um motorista de aplicativo ou mesmo levando um companheiro. Não utilizará a ingestão de bebida alcoólica para estar voltando para suas casas. Coronel, quem vai para a Expo Vale e deixa a residência sozinha? Quais medidas de segurança? Sim, a primeira medida de segurança é fazer contato com o seu vizinho, né? Para que se ele não for na Expo Vale e ele está verificando ali alguma situação estranha, ligue rapidamente o 90 para a Polícia Militar estar presente no local. E a outra medida é, são aquelas medidas preliminares dentro da residência, né? Trancar bem a residência. Quem tem monitoramento eletrônico, fazer o uso adequado desse monitoramento, né? Que tudo isso ajuda na prevenção aos crimes de furto durante esse período. Quem vai para a festa também tem que evitar excessos, né? As pessoas acabam às vezes se excedendo no local do evento. No local do evento estaremos com uma estrutura muito grande de segurança, né? Tanto da parte da comissão organizadora, o parque será todo monitorado por câmeras, né? Câmeras digitais, Speed Dome. Então, tudo que acontecer dentro do parque vai ser filmado e gravado. E além dessa tecnologia, nós teremos ali a presença dos agentes de segurança, privados, da Polícia Civil e da Polícia Militar, garantindo a ordem e a segurança no parque de exposição. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.